Calma, rapaziada. Bora, 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 bora. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Matou, 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 matou. Filha da puta, seu filho da puta. Quem era aqui? Facada não, né? Fala que não é o Facada, por favor, mano. Pô, nem é possível, viado. Pô, nem é possível, irmão. Pô, esse cara só decepciona, viado. O cara acabou de voltar, pô. Não, o que é isso, irmão? Qual o controle?